Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, mais uma vez obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Quem quiser estar participando do nosso grupo de debates lá no Telegram, o link de acesso vai estar disponível para vocês na descrição deste vídeo. E também lá no nosso grupo de interação, eu vou estar disponibilizando para vocês o link de acesso ao nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura, que é o canal onde nós pegamos todos os conteúdos que estão aqui na plataforma do YouTube e nós baixamos neste canal. Inclusive, nós temos vídeos do Telegram que nós colocamos neste canal, vídeos exclusivos do Telegram. E também algumas notícias que a gente sabe que não podem ser comentadas aqui na plataforma, nós colocamos lá neste canal, no canal Especulando os Fatos Sem Censura, lá no Telegram. Beleza? Pois bem, vamos ao que interessa. Eu quero ler três versículos hoje com vocês, eu quero comentar algo que é bastante polêmico para algumas pessoas, para outras pessoas é algo normal, né? Mas eu quero ler esses três versículos com vocês. Quero ser bem direto, tá pessoal? E que eu possa, é lógico, junto com vocês crescer em conhecimento. Deixando bem claro aqui que eu não sou o dono da verdade, eu não sou líder religioso, eu não sou pastor, eu não sou absolutamente nada, não sou rabino, não sou nada. Tá pessoal? Eu estou aqui para crescer em conhecimento com vocês. Então vamos lá. Três versículos que eu quero ler com vocês. Atos, tá? Capítulo 7, versículo 48, diz o seguinte. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos, capítulo 17, versículo 24. E o Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos, capítulo 17, versículo 24. E esse é um dos principais versículos aí, não que os outros não sejam, mas que eu acho, que para mim, resume tudo que a gente vai falar aqui hoje. Nós ouvimos lhe dizer, eu derrubei este templo, construído por mãos de homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Marcos, capítulo 14, versículo 58. Pois bem, pessoal, o que eu quero comentar hoje com vocês é algo bem rápido, é algo bem objetivo. Primeiro ponto, pessoal. Tempos religiosos. Você que está ali com esse jugo. Ah, mas eu, né, antes desse probleminha aí, eu frequentava, e agora não deu mais certo, e eu consegui ver aí que tem um problema dentro dos tempos religiosos. Mas o meu pastor, ou a minha pastora, ou meu líder religioso, ou sei lá quem for, falou que se eu não for mais, eu sou uma pessoa desviada, uma pessoa desigrejada. Pessoal, as escrituras, elas não têm meio termo, elas são bem claras. O Altíssimo não habita em tempos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Tá, pessoal? Por que eu falo isso? Porque vocês sabem aí, eu vejo muitos comentários, tanto lá no Telegram, como também aqui no YouTube. Vejo em vários outros lugares, tá, pessoal? A pessoa com esse jugo que é colocado, né, por líderes religiosos. A gente sabe que isso é feito, tá, pessoal? Então, assim, eu quero que vocês, com a ajuda do Messias, com o Criador, né, porque a gente, sem eles, nós não somos absolutamente nada. Tá, tira esse jugo das suas costas. Você consegue ter uma vida espiritual fora de tempos religiosos. Vocês conseguem seguir os mandamentos fora de tempos religiosos feitos por mãos de homens. Vocês conseguem aí buscar o Criador. É isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. E que vocês firmem isso no coração de vocês. Tá, é isso que eu quero. Tá, é que vocês tentam entender. É lógico, vocês têm que tomar essas decisões sempre, né, buscando orientação do Pai, buscando orientação do Criador. Não é porque o Gustavo tá falando. Gustavo, cara, eu não confio em mim mesmo, tá. Vocês não devem confiar em mim, vocês não devem seguir a mim. Tá, vocês devem seguir ao Messias, vocês devem seguir ao Pai, pois eles são bons. Tá, eles são bons. Deus é bom. Yahuat Sevaot é bom. O Messias foi perfeito. Ele é bom. Tá. Então, assim, o primeiro ponto é pra essas pessoas também que foram maltratadas em tempos religiosos. Pessoas que sempre tem aquela picuinha, que a pessoa sai, né, e aquele condicionamento mental que é feito dentro dos tempos religiosos. Dentro de denominações. Ah, se você não vir mais, porque você tem que vir congregar aqui com os irmãos. Né, lógico, você tem... Eles falam também, você tem que ter uma vida espiritual firme e lá forte, mas vocês têm que vir dentro das denominações. O que tá aqui nas Escrituras, meus irmãos? As Escrituras não tem meio termo, tá? Não tem meio termo, tá? O que tá escrito aqui, ó. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Templos de quatro paredes. Feito por mãos de homens. Ele não habita nesses lugares. Então, esse julgo, ele é condicionado desde quando você tá ali criancinha, que o seu pai leva você na igreja, né, ele tem aquela mentalidade. Ah, se eu levar o meu filho pra igreja, pra uma denominação, né, ele vai, né, ele vai ser uma pessoa melhor, ele vai ser uma pessoa mais educada, ele vai encontrar lá dentro de uma denominação uma boa esposa. E a gente sabe, né, a gente tem muitos casos aí, lembra daquela deputada lá, que era de uma tal denominação aí, que, ó, o marido, ó, vocês lembram? Então, a gente sabe que não é porque tá dentro de uma denominação que você vai, né, encontrar uma pessoa perfeita aí pra sua vida, meu amigo. Você pode encontrar uma pessoa ali que é legal, bacana, mas você pode também encontrar uma pessoa que vai acabar com a sua vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, desde criancinha a gente tem esse condicionamento, que a gente tem que ir na igreja, porque lá a gente vai ser pessoas melhores. E quando a gente tem alguma decepção lá dentro, quando a gente sai desses lugares, é difícil a gente manter a vida espiritual firme aqui, porque a gente quer transparecer um perfil lá dentro. Entendeu? A gente quer mostrar que a gente participa dos grupos de oração, a gente quer mostrar que a gente participa dos encontros com Deus, que participam de células, de estudos bíblicos, etc. Quem já fez parte de denominação, sabe aí que eu estou falando. Entendeu? Então, quer mostrar esse perfil lá dentro. E quando tem essa decepção, ou percebe, ou que não quer mais aí ficar em tempos... Eu falo principalmente para pessoas que teve essa decepção, e depois viu aí, entendeu as escrituras, que elas não precisam mais retornar em tempos religiosos, porém, pessoal, porém, essa pessoa não consegue ficar firme na fé, porque sempre tem esse julgo. Ela lembra lá atrás daquele líder religioso, falando para ela, ah, você tem que congregar, para você estar firme, para você se encher aí do Espírito Santo, você tem que vir congregar, adorar, louvar aqui dentro de uma denominação. E o que as escrituras falam? Qualquer lugar que você estiver, você pode procurar aí, eu vou falar com as minhas palavras, se tiver um, ou dois, três, ou quatro, né? Falando, invocando o meu nome de todo o seu coração, ali eu estarei. Cara, você pode estar na tua casa, no teu carro, na tua garagem, no teu trabalho, no meio da rua, em qualquer lugar. Se você invocar o nome dele, do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Roshua Hamashia, de todo o seu coração, ali ele vai estar. Tá? Ali ele vai estar. Vocês estão entendendo? Então, você consegue sim. O que eu quero falar, eu não quero vir falar aqui, ter briga com o pastor, ter briga com o padre, com o rabino, o escambau que for. Eu não quero brigar com ninguém, eu respeito, cara. Eu respeito, mas o meu entendimento, tá? A gente, a gente pode sim seguir o Messias fora de templos religiosos, fora dessas quatro paredes aí, templos feitos por mãos de homens. Você pode ter a sua fé firme. Você pode ter a sua vida espiritual firme. Firme espiritual sempre baseado nas escrituras, na Bíblia, naquilo que o Pai deixou pra gente. Deus. Yahua Tsevaot. E Tsevaot. Tá? A gente pode ter sim essa vida firme. É isso que eu estou querendo dizer pra vocês. Então, assim, esse é o posicionamento, o meu posicionamento, o posicionamento de muitos outros irmãos que eu conheço, tanto aqui no YouTube, como também no Telegram. Tá, pessoal? Siga aquilo que você entender que é bom pra sua vida. É lógico, né? Sempre embasado nas escrituras, porque as escrituras é a verdade absoluta. Se a gente sair um pouquinho dessa verdade absoluta que é as escrituras, o manual da vida que o Criador deixou pra gente, a gente, cara, vai pro precipício. A gente vai pro caminho errado. Tá bom? A gente vai pro caminho errado, infelizmente. E o que eu quero deixar aqui pra vocês é esse versículo de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Pra gente finalizar, porque esse versículo é praticamente tudo que a gente falou desde o começo do vídeo. Tá? Ele diz o seguinte, vamos repetir de novo, porque vale a pena, cara. Esse versículo, ele é maravilhoso. Nós ouvimos lhe dizer, eu derrubei este templo. Templo feito por mãos de homens, tá? Toda aquela doutrina que a gente vê nos dias de hoje, né? Que a pessoa tem que ir lá e etc. Os fariseus eram assim. Lá também tinha um sistema religioso. Construído por mãos de homens. E em três dias edificarei outro. Não feito por mãos de homens. Olha, cara. Que templo que ele edificou. É a gente, cara. Nós somos o templo, tá? Que ele edificou com o seu sacrifício. Olha a importância, cara. Do sacrifício do Messias. Olha que lindo, cara. Ele nos dá acesso de novo ao Pai. Ele nos possibilita, através de nós, o templo edificado. Não o templo feito por mãos de homens. Ele nos leva de novo pra casa, cara. Ele nos leva de novo junto ao Pai. O sacrifício, o sangue derramado do Messias que veio, pagou pelos nossos pecados. Ele veio e ele vai vir de novo com a espada da justiça. Ele vai vir trazer a nossa redenção. E aqueles que não negaram o seu nome. Que seguiram os seus mandamentos. Aqueles que entenderam que o sacrifício dele foi para edificar esse templo. Que nós somos esse templo feito de carne e osso, cara. Onde nossa alma, nosso espírito habita, cara. Entendeu? E ele quer habitar dentro desse templo. Esse templo está edificado. Ele foi edificado com o sacrifício do Messias, de Jesus Cristo. Cujo nome hebraico é Yahoshua Hamashia, tá? Assim seja feito, cara. Assim seja feito. Então o quê? Por isso... Ah, eu não estou mais indo em templo religioso. Eu não faço mais nada. Não estou nem... Não, não é assim, cara. Você tem que seguir os mandamentos. Você tem que continuar lendo o manual da vida. Você tem que continuar lendo as escrituras. Você tem que seguir aquilo que o Pai pede pra vocês que está no manual da vida. Você tem que ter a sua fé firme. Como você faz... Como você firma a sua fé? É lendo as escrituras. É lendo a palavra. É fazendo... É praticando a sua fé. E a gente consegue essa fé firme. Essa vida espiritual firme. A gente consegue seguir o caminho que o Messias seguiu ali. Consegue ele entender o que ele passou pra nós. A gente não consegue ser que nem ele. Porque que nem ele jamais nesse mundo haverá. Ou houve. Jamais. Houve ou haverá alguém como ele. Perfeito só ele. Mas a gente pode seguir os passos dele. A gente pode seguir os mandamentos que o Pai e os ensinamentos que o Messias deixou pra gente. Então, a gente pode manter uma vida espiritual firme aqui fora. E pra gente manter essa vida espiritual firme, a gente tem que seguir os mandamentos do Pai e seguir as orientações que estão dentro das escrituras. A gente consegue fazer isso. A gente pode fazer isso. Não é porque você saiu, não é porque você tirou esse jugo. Não é porque você saiu daquele jugo que os pastores colocaram na sua vida. Que você tem que ir em tempos religiosos. Que você tem que fazer isso. Senão você não consegue ter uma vida espiritual firme. Aí você conseguiu se livrar desse jugo. Você tá com o coração tranquilo. Com a mente tranquila. E aí você vai deixar a sua vida espiritual. Cara, você não vai estar nem aí. Não, você não pode fazer isso. Ele edificou esse templo. Ele nos edificou. Através do seu sacrifício. Pra que ele possa habitar dentro desse templo. Você tem que estar santificado. Você tem que estar aí firme na sua fé. Pra que o Messias venha sempre que ele quiser entrar no templo que ele edificou. Depois de três dias. Depois que ele ressuscitou, ele edificou esse templo. Ele possa ali encontrar um lugar limpo. Um lugar irrepreensível. Sem mancha alguma. Lógico, a gente não vai ser perfeito. Mas a gente tem que lutar aí pra que esse templo, que nós somos esse templo, sempre esteja ali impecável. Pra que o Messias, ele entre e não se sinta incomodado. Então, é lógico. Nós lutamos todos os dias pra manter esse templo edificado. Não é fácil, cara. A vida é... Ela não é fácil, cara. A vida, ela não é fácil, tá? Na verdade, vamos usar outra palavra. A vida, ela é magnífica, né? A vida que o Pai nos deu, ela é magnífica. Mas o mundo que nós estamos já é do... Já é do maligno, né? É... Então, o próprio Messias fala que neste mundo nós teremos aflições. Tá? Então, assim, era isso que eu queria passar hoje pra vocês. O vídeo ficou um pouco longo. Mas era necessário que a gente comentasse... É... Ou deixasse o posicionamento sobre essa questão, né? Templos feitos por mãos de homens. É... O Criador, ele não habita nesses lugares. Tá? Então, tira esse jugo da sua vida, cara. Tira esse jugo da sua vida. Se você tá aí, né? Preocupado que você saiu de templos religiosos. Ficou 20, 30 anos. E aí você enxergou a verdade. Muitas pessoas com esse probleminha, né? Que deu aí no mundo. Conseguiu enxergar aí o tempo que ficou na... É... Em suas casas aí, né? Conseguiu aí usar esse tempo pra um bom proveito. Né? Buscar informações genuínas. E conseguiu enxergar a verdade. Mas aí ficou com esse jugo, cara. Mas você... É... Você tem que entender que o templo é... Nós somos o templo do Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. Tá? E tire esse jugo e, lógico, Mantenha sua casa em ordem. Mantenha sua vida espiritual firme. Tá bom? E medite esses três versículos que eu passei aqui pra vocês. No mais, pessoal. Um forte abraço a todos. E até mais.